Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe resultado da enquete que eu coloquei lá no Insta, querendo saber se vocês preferiam ver os meus batons favoritos ou as minhas paletas, venceu a opção das paletinhas e eu trouxe pra vocês. Bom, já curte, compartilha com as amigas e se inscreve no canal. Essas são as paletinhas que eu mais usei nos últimos dias, nas últimas semanas, é Lacre 21, esse quartetinho maravilhoso, bom, usei muito no carnaval, é maravilhosa, a pigmentação é incrível, tem um custo-benefício maravilhoso, ela é bem macia, não precisa aplicar muito produto que ela já pigmenta legal, a embalagem dela é linda, toda transparente, um visual super inovador, a gente não costuma ver embalagens assim, ela além de maravilhosa, tem uma qualidade incrível. A Shine da Ruby Rose, eu já trouxe um vídeo pra vocês mostrando a pigmentação, ela também tem um preço maravilhoso, ela super pigmenta, eu mostrei pra vocês naquele vídeo, eu não passei primer, nem fixador de sombras e o glitter super depositou, sem ficar transferindo, sem ficar caindo, ele é super legal e pega de verdade, viu gente? Não é aquele glitter que você passa o dedo e não sai nada, ó, super pigmentado. Vamos para a próxima, tá vendo? Eu falei que é real esse glitter? Bom, Ludurana, paletinha sensacional, super fininha, Ludurana já é sinônimo de pigmentação, né gente? Não precisa falar nada. Bom, tem várias cores, tem branco, amarelo, preto, tem um coralzinho, tem vários tons de marrom, ou seja, é aquela paletinha essencial que você precisa ter aí, principalmente pra viajar, que dá pra fazer várias mates. O valor também é maravilhoso, são 32 cores, se eu não me engano, e super vale a pena você adquirir. Vamos para a Soft Nude, da Ruby Rose também, super delicada, romântica, gente, macia demais, essas cores aqui, ó, eu amo usar, sou apaixonada, olha isso, demais, eu adoro, olha, super romântica, delicada, uso demais, 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 dá pra fazer muito tipo de maquiagem, principalmente com esse glitter vinho. E agora, vamos para as duas queridinhas, ela tá bem sujinha, principalmente essa aqui, que foi o último lançamento, usei demais no carnaval, com as cores bem vivas, radiantes, paletinha da Mariana Saad, gente, apaixonada, vale cada centavinho. Esse aqui é muito, muito, muito pigmentado, ela é bem macia, chega a parecer cremosa da textura dela, ui, tudo bom? E essa aqui, que é meu novo amor, esses dias eu passei esses dois tons aqui, fiz super rapidinho, 30 minutos da maquiagem e postei a foto no Insta, o que teve de gente pedindo pra eu gravar. A maquiagem, eu tô pensando seriamente em gravar essa semana. Gente, vale super a pena adquirir essas paletinhas da Mariana Saad, porque a pigmentação é fora de série, tá? É sensacional, vale cada centavinho. Essas são as minhas paletas preferidas do momento, tá? Eu tenho usado super elas, tem outras também que eu uso de vez em quando, mas essas aqui são as minhas primeiras opções na hora de fazer uma make. Então, se você ainda não me segue lá no Insta, eu vou deixar o meu arroba aqui, eu vou deixar mais enquetes pra eu gravar conteúdo aí durante a semana, então segue lá e participa das enquetes pra eu saber qual tipo de conteúdo vocês querem aqui no canal. Um beijo no coração de vocês, fiquem em casa, assistam, pratiquem atividade física, enfim, só não saiam de casa, tá, gente? A nação precisa muito, o mundo precisa muito dessa atitude de vocês agora, porque os nossos médicos, enfermeiros, enfim, o pessoal que trabalha na área da saúde, o pessoal da segurança pública trabalha aí dia e noite, então vamos fazer a nossa parte, vamos ficar em casa quietinho, se comportando, tá, que é a nossa forma de contribuição aí, pra que tudo acabe bem e o mais rápido possível. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!